Programa Relações de Consumo, oferecimento, Matheus Negrão, Coifé, telefone 37339921. De volta com Relações de Consumo e agora para falar sobre preço em produto, sobre, na verdade, preços diferentes no mesmo produto e um consumidor chegou em mim e falou assim, olha, eu fui comprar um produto, era no caso um monitor para o seu computador de 21 polegadas, ele estava na prateleira, ele pegou e foi passar no caixa. O que aconteceu? A moça falou, não, esse valor, ele viu lá no caixa o valor e falou, não, não está esse valor lá na prateleira. O valor que está lá é outro. Aí a moça falou, não, mas esse valor é do 19 polegadas, de 19. Então, gente, o que fazer? Olha, você tem direito de pagar pelo menor valor, tá? Desde que não haja aí má fé do consumidor, erro do fornecedor, então o consumidor tem todo o direito de pagar aí o valor menor que está disposto ali na prateleira. Se tiver dois preços diferentes, vai pagar pelo menor. Se ele estava lá no local de um preço lá, se não está especificado, que é de 19 polegadas, se você não tinha como saber que você pegou de 21, mas está com o valor, né, do 19, então não tem mais essa. Você tem o direito, você tem que exigir e reclamar, inclusive no Procon, caso eles não façam isso. Tá? Tirar foto, é uma prova que você tem. Pegar nome de testemunha no local e não se envergonhar. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas vão prestar atenção no que está acontecendo ali no caixa naquela hora. E a pessoa fica envergonhada, né, e não reclama. Isso é errado. Ao invés de você se envergonhar, você pega os nomes das pessoas que estavam ali e vendo o constrangimento que você estava passando. Tá bom? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho mais, Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão, Coifé. Telefone 37339921.